Fala minha rapaziada, badarona área, no vídeo de hoje rapaziada como eu prometi a vocês, falei no vídeo anterior, já comecei até a mexer, lembrei de gravar, vamos mudar essas mãos de rédea e vamos mudar essas rédeas, vou botar umas rédeas com balancinho, vou trocar essas mãos de rédea por outras menores, para não ficar estante sobrando, vamos ver a medida aqui, para a gente não estar perdendo a medida do nosso pordo, para deixar certinho, deixar bem alinhado, bem alinhado pessoal, inclusive aqui está a mão de rédea antiga, que eu vou trocar por essas aqui, está um pouco suja, um pouco não, muito né, porque estava em casa guardada, se eu passar só o dedo aí, que era novinha, entendeu, só estava aí, precisando passar um pano, e se você já está gostando desse vídeo, não esqueça de estar se inscrevendo no canal, não esqueça de estar ativando aí o sininho das notificações, lembrando que está deixando sempre o seu like, que é para o YouTube estar entendendo e estar recomendando para mais pessoas. Galera, no próximo vídeo, com fé em Deus, quero dar uma caminhadinha, vou me esforçar aqui para ir dar uma caminhada nos pordos né, as coisas estão ali enxugando, mas ali em cima do telhado aqui, está vendo, em cima do telhado, porém, eu tenho um, vou até procurar minha outra cia, meu peitoral para estar fazendo essa caminhadinha com o Bruno né, lembrando que eu caminhei ele ontem, mas vou caminhar de leve novamente, aproveitar a carona que o Bruno vai, é bom que a gente vai conversando, estamos esperando o Johan, Johan Vlogs também para essa caminhada, para Deus vai dar certo, vocês vão acompanhar aí no próximo vídeo. Para a galera que está gostando desse vídeo, deixa o like, para você que é inscrito no meu canal, já vá pedindo o seu salve aí nos comentários, que eu vou estar mandando no próximo vídeo, vamos fazer essa interação bacana com o YouTuber, e vocês que assistem, vocês ouvintes, vocês que chegaram aqui, inclusive você que é novato, que chegou aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo ao canal, certo, eu falo muito mesmo, gosto de estar com essa interação para vocês, mas vamos lá para o serviço né. Galera, a primeira coisa que eu fiz, eu tirei a primeira mão de rédea, certo, inclusive a rédea está aqui ó, solta no chão, eu tirei essa primeira mão de rédea, rédea, justamente para tirar a medida, primeiro eu vou tirar a medida para ver daqui, até o ponto que estava, para a gente ver como é que fica, né, deixa eu mostrar aqui ó, no primeiro botão, está vendo aí, primeiro botão, vou estar fazendo essa medição aqui, para quando a gente chegar e colocar, ficar do mesmo jeitinho. Essa rédea aqui vai ser a digitada né pessoal, isso aqui é um vídeo a parte de Bruno, vamos aqui, vou mostrar para vocês, certo, está aqui ó, alinhadozinho, e você percebe que quando eu esticar essa aqui, vai ficar no segundo, porém, essa rédea de cima pessoal, já tinha que mexer, já tinha que diminuir um botão, e nessa mão de rédea aqui não tinha perfuração, mas nessa tem, então a gente vai usar esse aqui, esse terceiro botão né, um, dois, três, vamos usar esse terceiro botão, desta mão de rédea, vou esticar outra dessa, para ver se tem alguma diferença, espero que não dê né, vamos aqui galera, primeira rédea, vou colocar de cima, no terceiro pontinho, como eu falei para vocês, alinhadinha certinho né, correntinha para frente, como diz a regra, porque quando ela fica em pézinho assim, vai ficar tudo pareadozinho aí, está vendo né, vou mudar só essas de baixo agora, vou tirar essas medidas, que essas medidas aqui já é bem diferente, certo, com o cuidado para não estar errando o arreio do, do pôrdo né, Jóia, finaliza aqui né, pronto, vamos lá aqui, com o púrdo, põe logo aqui pessoal, aqueles velhos ajustes né, vou passar a mão de rédea, colocar as mangueirinhas azul, E aí O chão E aí 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 Gostou né É Cantando a mão de rede pessoal Tá jóia É turma Progressão de vídeo Na verdade Vai ter umzinho a mais Pra vocês né Tá caminhando Deixei pra fazer esse vídeo Ia fazer separado Mas achei melhor não Já vim testar o arreio Certo E já gostei pessoal Já gostei Já achei que Pegou melhor É Tá mais justinho Não tá aquele negócio Não tá tão folgadão né Tá mais justinho E agora bora ver Próximo ajuste Quem vai fazer Próximo ajuste Quem vai fazer Eu vou pedir pra Yuri fazer O próximo ajuste né Depois que ele montar aqui passar Ver como Susto se comporta com O arreio assim Show Tá por carro né Caminhadazinho Só pra descontar aí Bem rapidinho Pra gente ver como é As duas tá bem Quando freia As duas juntas Gostei Gostei De verdade Tá bom E olha Caminhada de hoje pessoal Nada mais é Com o Bruno né Só hidratar pessoal E mudar só os corinhos Toca azul né As mangueirinhas Deixar ele aí Deixar Já tô com minhas botas Já tô com minhas botas Hoje eu não tô mais com as botas De Bruno não Ele tá aprovado na sua Na sua espora Não tô piora nenhum É porque eu só ando assim Bruno amanhã vai soltar um vídeo de novidade pra vocês Segunda Segunda Eu só gravo amanhã pra segunda Pega lá Bora Você viu que ele até se escondeu pra não dar spoiler Tchau